Você já conhece o trabalho do vidente Rodrigo Tudor? O vidente dos famosos, dos empoderados, está a seu dispor através da modalidade de consulta virtual. É isso mesmo, com essa modalidade você vai ter de qualquer lugar do mundo um contato via videochamada com o maior vidente do Brasil. Consulte os preços e faça a sua consulta. Rodrigo Tudor é atualmente o vidente mais renomado do país, conhecido no Brasil e no exterior. Você pode chamar neste WhatsApp que está aparecendo aí na tela ou apontar o seu celular para a QR Code para conhecer o canal do vidente. Jojó Toddynho precisa ver esse vídeo. A vovó baiana está alertando ela de algo muito sério que pode acontecer e ela precisa saber disso, galera. Roda o vídeo e assista até o final. Sim, e vovó, agora eu queria, para a gente mudar um pouquinho de assunto, falar sobre a Jojó Toddynho. A senhora tem previsões para a Jojó? A Jojó Toddynho, no dia do casamento dela, foi muito hostilizada. Muitas pessoas aí... Pessoal, deu uma cortada. Vovó, deu uma cortada aqui na tua internet. Ó, pessoal, estamos com um problema de conexão. Tá me ouvindo, vovó? Tô. Pode voltar aí, que agora voltou. Tá, você refaz a pergunta? Sim, a Jojó Toddynho. Sim. Então, a cantora Jojó Toddynho, infelizmente, ela foi hostilizada, né, perante o casamento dela aí, nas redes sociais, por pessoas que falou que o casamento dela não daria certo, que o Lucas também, né, o marido dela, atual esposo, não queria realmente um relacionamento sério, que estaria usando ela e tudo, e que ela não seria feliz. Mas, pelo contrário, no outro dia, eu fiz a tiragem da cantora Jojó Toddynho, e eu vejo que esse casamento segue, ela continua casada, e esse ano, ela tem uma gravidez. Então, lá de trás, ela casou num dia, no outro dia, eu revelei sobre a felicidade desse casamento e sobre a gravidez dela, e sobre uma cirurgia que ela vai passar. E é muito importante a Jojó Toddynho também ouvir isso, que ela tem que passar por uma cirurgia, para que ela possa garantir a estabilidade dela na gestação, para que ela possa viver e o filho também. Porque, se não, infelizmente, ela vai correr risco de vida sobre essa gestação aí. Eu vejo pressão alta, eu vejo eclamps, então, assim, são doenças na gestação que pode vir acarretar, né, por causa de pressão alta. Sim, fica aí, então, o alerta para a famosa influenciadora e cantora Jojó Toddynho. Gabi e Thierry, vovó, a senhora tem atualizações, né, para falar do casal aí? Mexicana, Gabi e Thierry, dois amores de pessoa, né, a minha novelinha mexicana, porque aquela menina, ela parece uma boneca, e é uma querida. Então, assim, aqui eu falo desde já, né, que Gabi e Thierry, eles estão mais unidos do que nunca, tá? Porque as pessoas, elas olham só para o mundo carnal, elas olham só para essa terra aqui, e elas esquecem que nós temos uma outra vida por trás da gente. Inclusive, quando dormimos, o nosso espírito, ele fica onde, né? Então, nós temos uma alma, nós temos um corpo, sim, mas nós temos o nosso espírito. E Gabi e Thierry já vêm de outras vidas, de vidas passadas, tá? E eles se encontraram de novo nessa vida para poder viver uma grande história de amor que foi finalizada nas vidas passadas. Então, aqui eu vejo uma cantora, sim, casando, subindo ao altar com o cantor Thierry esse ano e também engravidando no Natal. No Natal, nós temos notícia aí de beber, barriguina e tudo. Eita que eita! Então, eu vejo isso aí. E, por mais que tentarem destruir esse relacionamento, também quero tocar aqui numa pessoa onde muitos estão falando que o Thierry está tendo envolvimento com a Carla... É Carla? Com a Carla, a dançarina lá, né? Da Dança dos Famosos. Eu não vejo nada de envolvimento. Vejo tudo boatos e mentira. Thierry não está com a dançarina. Thierry não está tendo caso e envolvimento com a dançarina, tá? E é apenas isso aí, boatos e mentira, para tentar tirar o foco realmente do casal, que o foco deles é o amor deles e eles serem felizes. E isso aí, eles vão ser felizes. É isso aí. Mas na hora que ela colocar, estou me arrepiando toda, uma aliança, na hora que ela pegar o matrimonial mesmo, na hora que ela assinar os papéis, ela vai quebrar uma maldição que foi mandada na família dela. Então, assim, a cantora Maiara, ela precisa ouvir a espiritualidade para que ela possa vir ser feliz com o cantor Fernando Zora. E que eles possam realmente, né, se cuidar, ser felizes aí, para poder... A irmã dela vir também a ser feliz na vida amorosa. Sim, é isso que eu ia perguntar. A Maraísa está correndo um certo risco, pelo que a senhora estava me contando alguns minutos antes aí? Risco de vida também? Sim. A cantora Maraísa, infelizmente, ontem eu recebi que tem espíritos obsessores, tá? Sobre a vida dela. Onde, através daquele chope Ponte Chiguar, né? O chope lá que ela trabalha. Onde eu falei que ela vinha tomando banho de chope sobre a cabeça. Sim. Que ela arrumasse um carrinho. Que ela fizesse qualquer coisa para poder distribuir aquele chope. Que, logicamente, é o trabalho dela, né? A gente não está falando do chope, mas a gente está falando sobre o álcool, sobre a bebida e o ritual que ela fazia nos shows. Porque ela não se tornou um ritual. Em todo show, ela jogava o chope sobre a cabeça dela. Então, aquilo ali, ela chamou espíritos oriundos para ela. Onde, agora, ela está correndo um certo risco, sim, de vida e sobre a bebida. Ela não pode chegar e ficar bebendo. Inclusive, eu já aviso que poderia ficar 21 dias sem tocar a bebida na boca dela. Por quê? Para poder tirar esses espíritos oriundos que são encostos obsessores nela. Então, quando ela toma um copo de chope, ela tem vontade de tomar um, tomar mais um e assim ela vai tomando. E são esses espíritos oriundos que estão bebendo sobre a vida dela para poder tentar acabar com a carreira dela e a vida dela. Ela está correndo perigo. Sim. E, vovó, agora eu queria, para a gente mudar um pouquinho de assunto, falar sobre a Jojo Todinha. A senhora tem previsões para a Jojo? A Jojo Todinha, no dia do casamento dela, foi muito hostilizada. Muitas pessoas aí... Pessoal, deu uma cortada. Vovó, deu uma cortada aqui na tua internet. Ó, pessoal, estamos com um problema de conexão. Tá me ouvindo, vovó? Tô. Pode voltar aí, que agora voltou. Tá. Você refaz a pergunta? Sim, a Jojo Todinha. Sim. Então, a cantora Jojo Todinha, infelizmente, ela foi hostilizada, né, perante o casamento dela aí, nas redes sociais, por pessoas que falou que o casamento dela não daria certo, que o Lucas também, né, o marido dela, atual esposo, não queria realmente um relacionamento sério, que estaria usando ela e tudo, e que ela não seria feliz. Pelo contrário, no outro dia, eu fiz a tiragem da cantora Jojo Todinha, e eu vejo que esse casamento segue, ela continua casada, e esse ano ela tem uma gravidez. Então, lá de trás, ela casou num dia, no outro dia eu revelei sobre a felicidade desse casamento e sobre a gravidez dela, e sobre uma cirurgia que ela vai passar. E é muito importante a Jojo Todinha também ouvir isso, que ela tem que passar por uma cirurgia para que ela possa garantir a estabilidade dela na gestação, para que ela possa viver e o filho também. Porque se não, infelizmente, ela vai correr risco de vida sobre essa gestação aí. Eu vejo pressão alta, eu vejo eclamps, então, assim, são doenças na gestação que pode vir a acarretar, né, por causa de pressão alta. Sim, fica aí, então, o alerta para a famosa influenciadora e cantora Jojo Todinho. Gabi e Thierry, vovó, a senhora tem atualizações, né, para falar do casal aí? Mexicana, Gabi e Thierry, dois amores de pessoa, né, a minha novelinha mexicana, porque aquela menina, ela parece uma boneca, e é uma querida, então, assim, aqui eu falo desde já, né, que Gabi e Thierry, eles estão mais unidos do que nunca, tá, porque as pessoas, elas olham só para o mundo carnal, elas olham só para essa terra aqui, e elas esquecem que nós temos uma outra vida por trás da gente, inclusive, quando dormimos, o nosso espírito, ele fica onde, né, então, nós temos uma alma, nós temos um corpo, sim, mas nós temos o nosso espírito, e Gabi e Thierry já vêm de outras vidas, de vidas passadas, tá, e eles se encontraram de novo nessa vida para poder viver uma grande história de amor que foi finalizada nas vidas passadas, então, aqui eu vejo uma cantora, sim, casando, subindo ao altar, com o cantor Thierry esse ano, e também engravidando no Natal, Natal nós temos notícia aí de beber, barriguinha e tudo, eita que eita, então, eu vejo isso aí, e, por mais que tentarem destruir esse relacionamento, também quero tocar aqui numa pessoa, aonde muitos estão falando que o Thierry está tendo envolvimento com a Carla, é Carla? com a Carla, a dançarina lá, né, da dança dos famosos, eu não vejo nada de envolvimento, vejo tudo com atos e mentira, Thierry não está com a dançarina, Thierry não está tendo caso de envolvimento com a dançarina, tá? E é apenas isso aí, boatos e mentira, para tentar tirar o foco realmente do casal, que o foco deles é o amor deles, e eles ser felizes, e isso aí, eles vão ser felizes, é isso aí. Sim, vovó, queria comentar também, a senhora teve um acerto aí, relacionado ao Zé Neto e Cristiano, né, mais o Zé Neto aí, que a senhora tinha previsto, pode comentar um pouquinho sobre esse acerto aí? A gente teve até aqui, foi com você, né? Sim. Vi aqui o Zé Neto, você deu o que ele fazer, e uma cirurgia este ano, que ele está recorrendo risco aí também, com a saúde dele, para ele se cuidar, aonde eu via essa cirurgia, motivo, eu até falei sobre o cigarro, ele estava, eu sonhei com ele, ele me oferecendo um cigarro, e ele falava, vó, eu estou com muita febre, eu estou com muita febre, estou muito quente, então assim, ele passou essa semana por uma cirurgia, tá? E eu vou jogar os busos aqui, para a gente ver o que o Zorixá agora fala, né? Para, daqui para frente, para esse cantor, porque eu ainda não vejo a saúde dele equilibrada. Cala o cabecele, cala o cabecele, salve meu pai, cala o cabecele, cala o cabecele, salve meu pai do Zorixá, salve meu pai de Xangô, salve meu pai Ogum, salve minha mãe Oxum, salve minha mãe Ação, cala o cabecele, cala o cabecele, salve Oxumaré, salve a força dos pretos velhos, salve minha mãe. Aqui, Xangô fala que teve cortes na vida do cantor. O cantor, ele passou por momentos difíceis aqui. Eita que, meu filho sabe que estava com vícios em todos os campos. Meu filho sabe que era vício de bebida, era vício do fumo, era vício das coisas desse mundo de vocês. meu filho sabe que por causa disso, prejudicou muito a matéria dele nessa terra de Vaz-Missê. Vaz-Missê sabe também que nesse momento que meu filho caminhou, foi andando, foi andando, foi se encontrando. Meu filho hoje está encontrando a felicidade, mas meu filho, meia-feira de junho, meia-feira de julho, esse mês da terra dos seis aí, para nós, já faz muito tempo para trás, mas para vocês ainda vai acontecer. Meu filho ainda corre perigo de ter que pegar e passar por outra cirurgia. Meu filho ainda corre perigo por causa daqui, por causa daqui, aonde fala, como que fala na terra, vocês, Vaz-Missê. Não, Vaz-Missê. Os pulmões. Isso aí, Vaz-Missê. Por causa disso, porque aqui eu vejo, infelizmente, meu filho ainda passando por algum momento de dificuldade na saúde. Meu filho, que se cuide sobre o gelo, sobre a terra molhada. Fale para mim, Vaz-Missê, como que é o gelo, como que é a terra molhada, Vaz-Missê. Nessa terra, como é que? Não, Vaz-Missê. Na terra dos seis, não existe isso aqui. Como é que é? É, mas é muito assim, como que, oh, meu, oh, no frio. Isso. Para que ele possa se esquentar aqui, Vaz-Missê. Porque meu filho sabe muito bem que aqui ainda tem que ter muito cuidado. A saúde do meu filho ainda não está estabelecida na terra de Vaz-Missê. A saúde de meu filho aqui, pai Xangô pede para meu filho sempre estar rezando, sempre estar sendo iluminado pela iluminação. Meu filho, poder se iluminar pela iluminação para que meu filho possa vir a ser feliz. E eu vejo aqui meu filho também carregando mais um nino. Meu filho ainda vai ter mais um nino nessa terra com Vaz-Missê de saia lá. Como é que é Vaz-Missê na terra dos seis lá? Amor, a mulher dele. A mulher de saia, meu filho vai ter mais um filho com ela, sim. Você está entendendo? Vai ser uma menina. Que meu filho possa se realizar profissionalmente na carreira dele, mas que a saúde de meu filho Vaz-Missê venha ser cuidada. Eita, querida. É isso aí. É isso aí. Está aí. Então, o alerta, né? Bom, amigos, opina aí nos comentários, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Até mais. Você já conhece o vidente Pedro Baldança? O jovem vidente já acertou várias previsões. No link da descrição está o seu canal no YouTube. Inscreva-se lá, que é importante. E você também pode chamar no DDD 21 97906-4248 para fazer uma consulta com o jovem vidente. Até mais.